Secretário Mirópolis, a respeito da ZPE, dia 28, encerro o prazo para a constituição da empresa. O que nós temos de novidade a respeito do assunto? Bom, Carlos, eu queria dar a Parnaíba, o presente de Natal aos parnaibanos. O governo Luiz Martins, conforme o compromisso dele, compromisso meu, nós cumprimos, mais uma vez, com mais uma etapa da ZPE de Parnaíba. Então, foi constituída a empresa, a empresa administradora da ZPE de Parnaíba. Nós estamos encaminhando amanhã para o Ministério toda a documentação. A documentação é essa, que aqui posso colocar e demonstrar o CNPJ da empresa. E aqui, naturalmente, é já abalizado pela junta comercial, certo? A construção da empresa ZPE de Parnaíba. Então, isso me traz muita felicidade e realmente é uma felicidade em conjunto com o governador para a cidade de Parnaíba. O vice-governador Zé Filho informou que a FIE entrou como uma parceria, como cotista da empresa, comprando 10% das ações e já depositado R$ 100 mil na conta da empresa. Isso já foi noticiado. Já está constituída a empresa, quem vai presidi-la? Bom, o nosso vice-governador eleito, deputado estadual Zé Filho, é um parceiro. É uma pessoa que acredita na ZPE de Parnaíba. E sempre tem demonstrado o interesse de participar pela rapidez, pela agilidade dos prazos, certo? E pela vontade que a FIE, representada por ele e pelo seu pai, Antônio Zé, de demonstrar, de participar efetivamente, ajudar, compôs com o governo do Estado a composição dessa empresa. Essa empresa é a empresa de economia mista. Os primeiros sócios acionistas são o governo do Estado e a Federação das Indústrias. Compôs, diante de um consenso, o governo do Estado, com maioria, compôs a sua diretoria, indicação da maioria do governo da diretoria, e a Federação também outros membros da diretoria. Agora, isso eu quero dizer, a Associação Comercial e outras instituições que queiram integrar o capital e queiram se associar à empresa, naturalmente vai ter a oportunidade, com o capital aberto, de integralizar e ajudar dentro dessa concepção da ZPE. Agora, as primeiras instituições que deram a criação, realmente, da ZPE, foi a Federação das Indústrias, com 10% do capital, e o governo do Estado com 90% do capital. Quem vai presidir? Eu tive o prazer de ser escolhido pelo governador Luiz Martins a presidir o Conselho de Administração e presidir a diretoria, a presidência da empresa. Então, ficou conosco a responsabilidade, nós que estamos nisso envolvidos, desde o início, desde a Prefeitura, que as coisas estavam meio paradas, quando chegamos, temos um dinamismo necessário para que as coisas andassem. E, graças a Deus, cumprimos, mais uma vez, com o dever de homem público, com o dever de cidadão, de dar à Parnaíba mais uma etapa da ZPE. E, acreditem, a ZPE, ela é uma realidade e ela vai acontecer, porque nós estamos empenhados, o Luiz Martins está empenhado para que isso venha a acontecer. E, graças a Deus, o Luiz Martins está empenhado para que isso venha a acontecer.